Olá, meu nome é Milena. Eu vim falar que eu gostei muito do projeto e recomendo para todas as pessoas da comunidade, todas as meninas lindas e bonitas da comunidade que quiserem participar também. Venha conosco, não fique de fora dessa. Oi, meu nome é Milena, tenho 16 anos. Adorei participar daqui. É mais uma chance para conhecer alguém na vida. Adorei, adoramos. Meu nome é Jaqueline, tenho 14 anos. Eu estou achando as fotos uma maravilha para a comunidade, porque eu acho que nunca fizeram isso aqui no Morro direito, né? Eu acho que isso aqui está ficando muito bom, está legal para a gente, que quer ser uma artista, uma modelo. Porque o meu sonho era ser modelo, né? Mas a comunidade nunca deu essa oportunidade para a gente testar isso. E a gente está aqui testando, eu estou adorando. E meu sonho era esse, eu estou adorando. Quando minha prima cheguei em cima de mim falando, eu fiquei tão emocionada. Eu estou adorando isso. Então que siga em frente, que eu estou dando aqui, eu tenho isso aqui, para poder continuar. Nervosa aqui, mas estou aqui. É isso aí, meu nome é Jennifer Rodrigues e eu estou aqui, se vocês vão ficar, estou achando super bacana pelo fato dessas meninas super lindas da comunidade do Borel. E eu estou achando muito legal, cara. Entendeu? Eu só gosto de tirar fotos, isso, aquilo. Então está sendo muito bacana. E é isso aí. Um beijo, um abraço. Tchau, tchau. Oi, gente. Boa tarde. Meu nome é Amanda. Tenho 20 anos, moro na comunidade do Morro de Macaco. Vim aqui para agradecer a oportunidade. Gostei dos meus ensaios, minhas fotos ficaram lindas. E só até aqui. Beijo, tchau. Oi, gente. Meu nome é Regiane. Eu tenho 19 anos. Eu queria agradecer muito pela oportunidade de estar aqui participando pela Pupera Arte. Gostei muito dos fotógrafos. Eles deixaram super à vontade. E estou muito feliz de estar participando. E queria agradecer não só por mim, mas sim por todas as meninas por ter dado a oportunidade para a minha comunidade. Beijo. Tchau, tchau.